Olá, é Pernambuco no ar! Confiram os destaques desta segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. Ah, e outra coisa que a gente prometeu na sexta-feira passada, hoje vai ser o dia de a gente conhecer o senhor amado Batista de Limueiro, né? Ele pediu uma chance pra mostrar o trabalho dele e a gente vai mostrar. Mostra como foi que ele pediu, solta aí. Sérgio de Anilson, eu sou de Limueiro, eu gosto cantar muito a música do amado Batista, por favor, me ajude. Vamos ver, vou correr hoje aqui, vou correr hoje aqui pra dar tempo, porque hoje inclusive estreando em novo horário. E conheça o amado Batista de Limueiro. Existe momento na vida e lembramos até morrer. Eu já tô gostando, tô sentindo que esse camarada é desenrolado e você vai ter a sua chance de ter também a sua própria opinião. Aqui Plínio Rodrigues disse, estamos ligados pra ver o nosso conterrâneo e amigo amado Batista de Limueiro. É, daqui a pouco tem o amado Batista de Limueiro aqui no programa, vou correr pra dar tempo. Eu encerrei o programa de sexta-feira mostrando um pedido de um senhor, né, que se identificou como o amado Batista de Limueiro. Ele queria uma chance aqui no programa pra mostrar o trabalho dele. A gente prometeu, né, Limueiro tá ligado com a gente pra assistir também. Eu acho que é bom, cabra, viu? Não sei o que é que você vai achar. Só o daí. Essa música é pra você. Amado Batista de Limueiro, meu doido, vai cantar essa música pra você. Existe momento na vida e lembramos até morrer. Passados tão tristes no amor e ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar. Está presa em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Os ceresteiros da noite, cantei vendo alvorecer. Molhado com espingo da chuva, com flores pra lhe oferecer. Os ceresteiros da noite, cantei vendo alvorecer. Molhado com espingo da chuva, com flores pra lhe oferecer. Rapaz, eu gostei. Eu gostei. Chega a gente, fica já imaginando que vai entrar um tananana, tananana, tanan. Mas tem mais dele. Inclusive, ele fez um pedido pra Marcos Silva. Marcos Silva, te prepara, te prepara que Amado Batista de Limueiro vai aparecer aqui de novo e ele fez o pedido pra ti. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É novo também, o horário novo também. Quem tá chegando aí é o meu amigo Marcos Silva. Eu ainda tinha um outro pedaço aqui do Amado Batista de Limueiro pra mostrar, mas infelizmente não vai dar tempo não, viu gente? Viu gente? Não vai dar tempo não, porque a gente, eu prometo que eu mostro amanhã, certo? Ainda vou conversar com o meu amigo Marcos Silva também. Já tá acabando, tá certo? Antes tem uma breve boa mensagem pra você, tá certo? E logo em seguida chega Marcos Silva com o Tarde Legal. Gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. Olha o Amado Batista aí, ó. Até amanhã, gente. Divulga. Meio dia, se Deus quiser. Tchau. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar, está presa em meu.